A história do ensino das artes no Brasil é uma história ampla e complexa. Vamos tentar fazer um resumo de momentos importantes que se encontram ligados a outros eventos que não serão citados aqui. Um primeiro momento está relacionado ao ensino sob a responsabilidade dos jesuítas, que vai até 1759, cujo sistema de ensino era baseado em normas e princípios. Nesta fase, podemos ressaltar as artes liberais, ensino da pintura, da escultura, da arquitetura e da engenharia exclusiva aos homens livres. Após a saída dos jesuítas das terras brasileiras, em 1760, sob a orientação do Marquer de Pombal, o ensino passa a ser de responsabilidade do Estado, ou seja, o primeiro sistema público de educação. Neste momento, temos as aulas régeas e destaca-se o ensino informal de arte, voltado para a necessidade de formação de mão de obra de assistentes para auxiliar os artistas que vieram para o Brasil, principalmente no período da colonização. Com isso, foram surgindo escolas conhecidas como Corporação de Artistas ou Oficinas de Artífices e Artesãos. É interessante salientar que só depois de bem estabelecido o curso superior de artes, através da academia, é que há a preocupação de implantá-lo no ensino primário e secundário. Primeiramente, deu-se maior importância para a implantação do ensino superior de artes. Só após os estudos da academia é que houve uma preocupação em inserir o desenho no ensino primário e secundário, não havendo, nesse momento, conteúdos de história da arte. A obrigatoriedade do desenho é marcada pelo período republicano. No período republicano, os ideais do liberalismo se fazem presentes na política, mas também se fazem presentes na educação. O maior idealizador dos ideais do liberalismo no Brasil foi Rui Barbosa. Suas ideias são compostas pela concepção pedagógica em que o ensino do desenho era fundamental, com ênfase maior no currículo na fase secundária e mais ainda na fase primária. Para Rui Barbosa, a educação artística seria uma das bases sólidas para a educação popular. Pretendia inserir na educação do Brasil o modelo americano de ensino de arte. Com isso, o desenho seria obrigatório no ensino secundário, sendo influenciado também pelo teórico Walter Smith, o qual Rui Barbosa toma como referência para produzir o parecer sobre o ensino secundário, em 13 de abril de 1882. Este parecer foi usado na escola até a metade do século XX aproximadamente, e as ideias de Walter Smith ficaram marcadas na educação por quase 30 anos. A semana de 22 é outro momento importante que renovou não só a produção de arte no Brasil, mas também influenciou no ensino da arte. Na sequência, nós vamos ter o Manifesto da Escola Nova, em 1932, que vai sinalizar um ensino de arte voltado para as ideias de alguns teóricos da educação, principalmente Victor Lovenfeld. Com isso, a livre expressão vai ser inserida nos novos métodos e o ensino de arte acaba saindo da forma rígida tradicional na qual era mantida até aquele momento. A metodologia da Escola Nova era voltada às ideias da psicologia e ao desenvolvimento expressivo do aluno. Teve como grande influência os teóricos John Dewey, cuja ideia era a arte como experiência. John Dewey era filósofo e pedagogista norte-americano. Victor Lovenfeld, com suas ideias sobre o desenvolvimento da criatividade. Victor Lovenfeld é um austríaco e professor de educação artística na Universidade do Estado da Pensilvânia. Outro teórico importante é Herbert Riad, que é um britânico, com suas ideias sobre a educação pela arte. Herbert Riad era crítico de arte e poeta anarquista. A Escola Nova era totalmente contrária aos ideais da pedagogia tradicional. O movimento modernista também teve grande influência na Escola Nova, pois defendiam a livre expressão como um elemento para a formação artística e estética. Outra mudança no currículo em relação ao ensino de arte, e que vale ser observada, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 4024, de 20 de dezembro de 1961, que aponta a arte como uma prática para aprimorar a personalidade e os hábitos do adolescente. Na sequência, dez anos depois, veio a LDB, número 5692, barra 71. Com esta nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino das outras linguagens artísticas, música, artes plásticas, artes cênicas e desenho, são excluídos e o ensino de arte passa a englobá-las, estas linguagens, de forma polivalente. O ensino de arte, então, é nomeado como educação artística, sendo obrigatório no currículo escolar do primeiro e segundo grau. Neste período, surge a pedagogia tecnicista. A partir dos anos 70, a abordagem tecnicista toma forma e cresce no Brasil. Essa abordagem adota como referência novamente as orientações da educação tradicional e da escola novista. A partir de 1990, surgem leis que fomentam outras melhorias para o ensino de arte, nas quais começaram a exigir novos segmentos para o ensino. Uma delas é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 93, 94, barra 96. Neste contexto, novas abordagens pedagógicas passam a ter espaço no ensino das artes, como a proposta triangular da arte educadora brasileira Ana May Barbosa. Finalizando, eu deixo uma sugestão. A partir deste breve percurso que eu procurei construir para entender as mudanças no ensino de artes no Brasil, no decorrer da história, penso que seja necessário analisar os documentos que regem tais mudanças. O mais recente é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, dentre outros documentos. Só assim, observando o processo de mudança no contexto educacional, em todas as suas instâncias, no que se refere ao conteúdo de arte, é que podemos entender o ensino de arte na contemporaneidade. e para entender o ensino de arte, Tchau, tchau. Tchau.